...na atividade física, acrescenta na si. O estudo também constatou o aumento de 18% na taxa de HDL e redução de 15% na de LDL. É uma pesquisa importantíssima e vital. Suco de laranja realmente faz diferença, pelo menos meio litro diário. Muito interessante, não é, Maurício? Impressionar essa reportagem aí. Muito top, mano. Muito bom, a notícia da medicina hoje foi show de bola. Olha aí. Você viu a pesquisa aí, mostra que baixa o colesterol, muita coisa. Trigrecerides, a pressão fica boa, enfim, é uma coisa assim fantástica. Muito boa. Então, olha, nós estamos bem na época da laranja aí, aproveite, porque a laranja agora o preço está mais acessível, ela está mais doce, então aproveite e usar a laranja, porque pelo que mostrou a reportagem aí, pesquisa, baixa pressão, baixa triglicerídeo, colesterol. Olha, sensacional. Um outro ponto também, não está na pesquisa, mas ela aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. É verdade. Evita os radicais livres, e os radicais livres, lembrando que é um causador do câncer. Por isso, o Maurício, sem saber, já tomava grandes laranjas, comia grandes laranjas, sacos e sacos de laranja. Agora ele vai duplicar, triplicar a quantidade de laranja. É, bom demais a laranja, eu amo laranja. Mas é verdade. Eu estava lá em Tamarana, aí eu olhei assim, passando a estrada, meu amigo, a quantidade de laranja era incrível, e perdendo. Perdendo. Aí eu fui lá e pedi. Não tem vergonha não, eu fui lá e pedi, eu falei que deu um monte de laranja. O pessoal não dá importância, não. Não, mas eu peguei laranja para você, o colega Natan e outros, né? Olha, para você ver, como eu falei, eu fui no mercado esse dia, comprei 25 quilos de laranja. Quando foi, na outra semana, na Neymar. Não, não tinha mais. Não tinha mais, na outra semana eu comprei 20 quilos. Olha aí. E vai tudo. Eu amo laranja de manhã, de noite, suco e eu gosto da laranja. Falando de laranja, não tem nada a ver, mas eu quero mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço para os meus amigos, ela do Conectados, com Deus. Ah, certo. Um abraço para o Márcio. O Márcio, ele está ouvindo o programa agora. Interessante. Ele tem lá uns produtos maravilhosos lá, veganos. Ah, é verdade. Rapaz, muito interessante. Então, quero só dar uma deixa aqui rapidinho, pode ser? Pode, claro. Então, ok. Ele trabalha com linguiça vegetariana, uma delícia. Nossa, já quase me assustei aqui. É, vegetariano, tá? O cara fala, trabalha com linguiça, eu disse, opa. É, linguiça vegetariana, tá, eu falo. Vegetariano. Churrasco vegetariano, tem um churrasco acebolado também. Hambúrguer vegetariano, feijoada vegetariana, estrogonofe. Rapaz, é interessante. E você pode entrar em contato lá com o nosso amigo. No TIM é 97982525. No FIX é 36981818. Você pode entrar em contato também no site que é vegalife.com.br. Eu já usei esses produtos aqui. Eu também, é muito bom. É muito bom isso aqui. Às vezes você chega em casa assim, tá com aquela... Fazer uma mistura ali rápida. É, gostou demais. Aí você corta ali em pedacinhos, só dá uma esquentadinha ali. Temperadinho já, muito gostoso. Muito gostoso. Então, olha, ele tem linguiça vegetariana, churrascos, acebolados também, hambúrguer. Perfeitamente. Também estrogonofe. O telefone é o 97982525. Sabe tocar o... 97982525. Telefone fácil. Ou 36981818. 36981818. Linguiça vegetariana. Já comeu essa, Paulo? Não, não, essa não tinha mais química vegetariana. Mas é bom, é que vai glúten ali, bem temperado e tal. É um negócio muito gostoso. Acho que quando fala da linguiça, né, daí o pessoal... Mas pra quem quer fazer um alimento assim mais rápido, uma mistura, é muito bom isso aqui. O telefone do Oasis. É, 36572021. Ah, lembrou, né, Paulo? Fiquei só de olho em você, de secando aqui. Mas esse Oasis aí, de 30 anos, tu vai esquecer o mesmo telefone. É que nem o meu, é que nem o meu celular, mas... Como vou esquecer o meu celular, você tem 18 anos, o mesmo número. Chegou o gaúcho da fronteira. É, hein, ó, mas eu preciso dar uma dica aqui. Preciso, pode dar uma dica? Pode falar. A gente vai ficar só rindo pro Papai Noel que chegou. O Alcione... Chega! O Alcione, não sei que bairro que ele é, ele pergunta, ele disse, fala uma coisa, suco de limão e gengibre, todos os dias eu tomo um pouco. Será que pode dizer pra ele? É que ele não pode tomar... Eu sempre lembro uma vez que eu tava tomando um gengibre todo dia. Todo dia. Aí eu dei uma olhadinha no teu olho e morro. O que tá acontecendo que tá com muita hiperacidez estomacal? Aí... Não, não, não. O que é o que? Era o arroz, e o arroz da Santa Felicidade, que ela já foi, ficou dez dias, não sei quando foi. E agora, acho que tá indo, a semana que vem, mais dez dias. Já ligou com o Asis, viu? Vai ficar mais dez dias. É, na igreja de ministra do Santo, um dia o movimento de reforma é comprometida com as escrituras sagradas. Maria perguntou sobre o prebite, vamos falar depois. Vamos. Não precisa dar tempo, hein? Ah, não, mas tem que falar, eu vou só. Plegite, informação dos varizes. Isso. Ele é pastor. Ah, ele é pastor? Acho que ele é daqueles barbudo lá do... É, aquele Maria foi... Ah, é? Ah, é? Ah, é? É, acho que eu vou ter outro... É, acho que ele é daqueles de nome de Jesus. Não tem duas, não, né? Não tem não, não. Não tem um outro. Ele vem atrás do que? Uma porra, não, hein? Ah, lá? Não, é que tem duas marinhas. Comprar horário. Ah, comprar horário. Deve ter um exemplo pra ele aí, né? Alô? Oi? Um saúde total. Deu, não, é? 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 É, não tem problema, eu já tinha me falado, Bernardo. Hein, ó, Bernardo, o que que você tem, tá? Deu, não tem problema. Caro, mas e aí? Opa, tem que acabar, acho que tá economizando. Não, 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 pode ir. Pode falar pra ela fazer. Entendeu, amor? Ah, tá bom. Sim. Tá, tudo dela, no caso, né? É, assim. Beleza. Só um pouquinho, amor, é, dá o telefone da linguiça aí, por favor. De quem? Telefone da linguiça aí. Ah! Tem que passar de novo esse telefone. Não, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não. E eu vou fazer a atuação. 11 horas 34 minutos. Vamos fazer com o Paulo sobre o assunto aí, qual que é o assunto? Muito bem, o ouvinte, a Maria, ela perguntou sobre a flebite. E vamos passar algumas informações não pra ela, né, Paulo? Isso. Bom, flebite é a inflamação das veias, né? Das pernas, né? Isso. Isso que dói muito, nunca tive, graças a Deus, né? É, tem a... Mas isso que incomoda. É, tem a melhor assim, né, tal? Isso, isso incomoda muito. Então, ela tem que ter muito cuidado em questão disso aí, tá? Pra não virar uma trombose ou coisa assim. E ela tem que ter cuidado da alimentação também, né? Principalmente o leite e seus derivados, eles aumentam as inflações. Agora, parece... Ah, mas é pra dores. Não. É pra anti-inflamatório também. Tanto a unha de gato como a garra do diabo, eles são anti-inflamatórios. Eles tiram a inflamação. Deixa eu, Paulo, me envolver um pouquinho aqui. No caso do VariPlus, nesse caso, ele é bom também ou não? Também, eu ia chegar lá. Porque é falando direto das varizes, né? Isso. Também o VariPlus vai ajudar a tirar essa inflamação e melhorar tirando as dores, inclusive desobstruindo essas artérias, tá? Agora, não esquecendo, a alimentação é importantíssima. Ô, Paulo, nesse caso, os sucos verdes, assim, pra dar aquela limpeza na artéria, no sangue, é bom? Também, ótimo. Eu também tenho outra dica lá. do Dr. Daniel Boarim, tá no livro Manual Prático. Posso dar uma dica? Fala lá. E essa é simples, é folha de abacateiro. Olha! Picar 12 folhas secas de abacate, colocar no vidro com boca larga, cobrir com um pouco de álcool de 90 graus e acrescentar 3 pedras de cânfora, deixar de repouso por uma semana em local escuro e depois massagear levemente o local com esse produto. É simples, prático e eficiente. A receita é tão boa que eu pedi pra você repetir. Ah, tá bom. Abacateiro. Picar 12 folhas de abacate, colocar em um vidro com boca larga e cobrir com um pouco de álcool de cereal, ou melhor, 90 graus, né? Acrescentar 3 pedras de cânfora e deixar em repouso por uma semana, num local escuro. Aí depois massagear levemente o local. Vai tirar a inflamação, a dor também, nem em cima. Não é pra ingerir, no caso. Não, é massagear. E outra coisa boa que ele tá indicando aqui também, né? Você vende, mas é interessante, a clorela. A clorela. É excelente, né? Esquecemos da clorela também. É, ó, rica em micronutrientes e clorofila, contarece os vasos, sugerem entre 6 a 12 comprimidos de 300 miligramas por dia. Então, a gente pediu quem fez a pergunta aí? É a Maria. Maria, liga pro Paulo, Maria. 3022-3405. E a alimentação. Claro que ele fala dos laticínios aí, não fala? Ele não fala. Tem uma relação aqui, o excesso de leite, derivados, alimentos gordurosos, carne, produtos refinados, massas brancas, café, chocolate, fast food. Isso aí tudo faz mal. Tudo isso aí é pra deixar. Outra coisa também, porque aí fala sobre a circulação, tá boa. Aí vem a questão da prisão de ventre também. Isso, o intestino preso. É isso aí. Muito bom. Muito bem, depois... Rapidinho, desculpa aí. Tu tem telefone lá do Super Vegetariado? Não tem. Não tem, Bernadette. Preciso pegar. Mas o endereço tu tem, né? Tem, o Presidente Faria é do 121, ao lado da Universidade Federal do Paraná. Só isso que a gente tem, Bernadette. Tá? Muito bem, nós vamos para o momento da mensagem agora. Você pode ir ligando, participando, 3015-1800. Estaremos aqui aguardando a sua ligação. Vamos ouvir a mensagem com o pastor Cristiano, diretamente de Rio Claro, São Paulo. Em seguida, nós voltaremos aqui do Estudo da Rádio Cultura, para a conclusão do programa de hoje. 11h41. Momento da Palavra. Abra teu coração, porque Deus quer falar com você agora.